Para quem não sabe, Caldas Novas tem um aeroporto e é o que eu vou mostrar agora para vocês. Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães. Aí ali embaixo tem a entrada, né, depois a gente subiu uma escada e aqui tem um local que dá para olhar a pista de pouso e aterrissagem. Hoje a gente viu aqui pousar um avião da Gol. E aí me chamou a atenção e eu resolvi vir aqui mostrar para vocês. E esta aí é a pista de pouso do aeroporto de Caldas Novas. Adivinha onde a gente está? Santuário Nossa Senhora da Salete. Mas não é isso que eu quero mostrar agora. O que eu quero mostrar agora é isso daqui, essa vista. Olha que beleza, o santuário fica no alto de um morro. Olha lá, o santuário está lá atrás de mim agora. E daqui dá para a gente ver toda a cidade de Caldas Novas. Dá para ver o centro. Deixa eu aproximar um pouco lá para vocês verem, ó. Está vendo? Aqui, né, tem uma região de bairros. Aí lá na frente, naquela torre lá que eu estou mostrando, lá é o centro de Caldas Novas. Aí a gente vai fazer o seguinte, vou mostrar cada pedacinho. Vou fazer aquela tradicional entrada, né, que eu vou desde a porta até o altar. E aí eu vou começar, acho que eu vou começar por aqui, que eu acho que é a entrada de onde fica, tá bom? Vamos lá, pedaço por pedaço, hein. Aí, ó, só uma observação. Daqui de cima dá para ver melhor lá Caldas Novas, ó. Vou mostrar lá para você. Está vendo? A gente subiu mais um pouco porque a igreja fica aqui na parte de cima. Aí está vendo? Lá dá para ver melhor. Está mais alto ainda, vê por cima das árvores. Bom, aí aqui tem o Santo Sanitários. Ali tem a Sacristia. Aí aqui tem esse jardim que fica bem na entrada da igreja. Ali tem uma fonte. Uma capela do Santíssimo. E aqui é a fonte que eu falei. E este é o Santuário de Nossa Senhora da Salete. Pessoal, a história, né, de Nossa Senhora da Salete remonta ao ano de 1846. Apareceu no Monte de Salete, nos Alpes franceses. E por causa disso, ela ganhou esse apelido de Nossa Senhora da Salete. E aqui em Caldas Novas, existe um santuário inteiramente dedicado a ela. Um santuário bem grande. Novo. É uma construção nova. Aqui o lugar é bem gostoso, ó. Dá para... Essas janelas deixam o ambiente bem claro. Então, e como fica num lugar alto, venta bastante. E aí entra um vento aqui muito gostoso. A gente está no inverno, né, isso ajuda também. Mas, está bem gostoso. Aí lá em cima tem um... Umas cadeiras que o pessoal pode sentar também. Cadeira de plástico. Gostei desse painel aqui, ó. E todos os templos católicos, eles têm capelas, né, do Santíssimo. Dedicadas ao Santíssimo, que geralmente ficam ali paralelas à igreja. E no caso do santuário de Nossa Senhora da Salete, não é diferente. A igreja está lá na frente e aqui do lado tem essa capela. E aqui tem um vidro que fica descendo água. Olha que bonito. Aí ali atrás tem umas flores. Aqui bem atrás do... Bem na entrada, melhor dizendo, do santuário de Nossa Senhora da Salete, tem essa fonte. Ali tem a Capela do Santíssimo. E aqui em cima tem uma montanha. Só que não tem como subir lá em cima. Uma montanha e uma rocha. Mas ali atrás tem como ver a cidade toda. Porque aqui já é bem alto. Tem vista e tudo. Depois que a gente saiu do santuário ali, agora vamos subir essa escadaria aqui. Que tem mais coisa para ver lá para o lado de cima. Uma escadaria, hein. Aí aqui tem uma imagem de... Conforme a gente vai subindo, né. Tem uma imagem de Nossa Senhora da Salete. Porque como eu falei para vocês lá atrás, ela apareceu para dois pastorinhos numa época que a França... tinha acabado de passar por uma guerra e estava um país bem dividido. E aqui no santuário de Nossa Senhora da Salete, logo atrás dessa imagem, né. Onde retrata a aparição dela para os dois pastorinhos lá em 1846. Tem o que foi conversado, né. Com os dois pastorinhos nessa aparição. Aí quem gostar da história, né. Quem quiser saber mais informações, é só dar uma pausa no vídeo aí. E ler que eu coloquei tudo aqui para vocês, tá bom. Lá atrás no vídeo, também falei para vocês que não tinha como subir, né. A montanha aqui. Mas tem um jeito de subir e tem um jeito da gente ir lá em cima. E vamos continuar subindo essa escada muito bonita, colorida. É, no meio das árvores. Só lembrando, ó, o santuário está aqui. A gente já está por cima dele agora. E vamos continuar nossa subida por essa escada e ver onde ela nos leva. E o mais legal de tudo é que esse caminho, ele foi totalmente construído, né. Respeitando a natureza ali, ó. Tinha que passar aqui e deixaram a árvore. E tem floresta aqui, tem mata para todo lado. Então, além de um caminho de fé, de oração, de reflexão, também aí é um caminho de aproveitar, né, a natureza. Aí ele tem mais uma imagem. E essa parte do caminho aqui, do santuário de Nossa Senhora da Salete, a gente já está fazendo numa escadaria um pouco mais rústica, tá vendo? Já não tem corrimão. Os degraus são mais altos. Eu já comecei a perder o fôlego já. Mas a gente vai que vai. Aí quando chega aqui, a escada acaba. Aí quem quiser continuar, a gente já está quase no alto da montanha. É só continuar ali pelas pedras. Mas aí o caminho é bem escorregadio e bem íngreme. Mas a vista é muito bonita daqui de cima, hein? Dá para ver bastante coisa. Esse espaço para fazer missa ao ar livre. Aí descendo aqui, uma rampa. Ali embaixo tem umas fontes e aí a gente já vai voltando para o santuário. Aí, ó, quem teve algum milagre alcançado, aí vem nesse setor aqui do santuário de Nossa Senhora da Salete e amarra as fitinhas, tá vendo? Tem algumas até aqui em cima amarradas. É muito milagre, muito pedido. Muita gente pedindo bênçãos. Tem ele no portão também. Eu sempre acho que acabei. Aí aparece uma novidade. Aqui tem uma loja, bem aqui no subsolo da igreja. Aí aqui tem tipo um museu, né? Tem algumas pessoas que trouxeram objetos, né? Que eles consideram objetos de milagre, tá vendo? Vou fazer uma passagem bem rápida. Acabei em um minuto, tá bom? Depois quem quiser ver mais detalhadamente é só pausar o vídeo. Tem bastante coisa, ó. Tem fotos. Tem pessoas que trazem fotos, ó. Aí depois quem quiser ver, coisa, é pausa o vídeo. E aí eu vou finalizar aqui com os principais santuários dedicados à Nossa Senhora da Salete no Brasil. Tá bom? Dá uma pausadinha no vídeo aí. E olha tudo. Essa imagem da Nossa Senhora da Salete, dessa ponte, e ali do santuário de Nossa Senhora da Salete, a gente encerra o nosso passeio aqui pelo santuário. Pra onde a gente vai? Vai acompanhando aí, vai seguindo, que você vai estar por dentro de tudo. Tchau, tchau, tchau.